I got the cocaine, whiskey and heroin blues Cocaine, whiskey and heroin blues Galera, esse é o Power Dust, é o pão modelador da Knucklehead Ele tem a função de dar volume com acabamento seco em cabelos finos A função desse fixador, ao contrário das pomadas à base d'água, seja ela brilho ou seca A fixação dele não vem através da cola da pomada, mas sim da estática Então eu indico em cabelos finos e no cabelo seco Para que essa estática seja mais fácil e aconteça de uma maneira mais eficiente Eu não jogo o pão modelador direto no cabelo Ele tem que estar muito na raiz Então eu puxo todo esse cabelo Não utilize muita quantidade desse produto Ele é feito para usar pouco mesmo Por quê? Porque senão ele vai ficar muito, muito seco e muito, muito estático E vai ser quase impossível de tirar esse aspecto arenoso dele Então utilizar pouco produto Até você obter o resultado que você precisa Depois que você obteu esse resultado, não é necessário aplicar mais fixador Então como vocês podem ver, o cabelo do meu modelo é fino e bem liso E cai muito E essa estática promoveu o que? A fixação, aspecto seco Toda a classe que o nosso modelo precisa Geralmente, para fazer o acabamento dessa finalização Eu não utilizo pente, eu utilizo um garfo Porque ele faz com que o fixador Espalhe pelo cabelo de uma maneira mais fácil e uniforme Sem que fique residual